Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de arte. Então, agora, peguem a coxilha de vocês, abram na página 6. Nós vamos fazer da 6 a 9, tá bom? Então, aqui nós vamos ver a arte indígena cerâmica, tá? Então, vocês vão pegar a coxilhinha aí e vão ver na página 6, tá? Como é, como viviam os habitantes do Brasil até a chegada dos europeus? Quais atividades desenvolviu? Por meio dos estudos e de objetos encontrados, aos poucos foi possível saber como era a vida naquela época, né? Então, nós vamos ver aqui um pouco sobre a arte da cerâmica e nós vamos ver também sobre a cerâmica indígena, tá? E a cerâmica indígena era utilitária. Com o tempo, transformou-se em arte e revelou o aspecto cultural dos primeiros habitantes do território brasileiro. Então, aí nós vamos ver, né? Eu entendi um pouquinho mais sobre essa arte aí, tá? Aqui na página 7, vocês vão ver, vocês terão essa imagem. Então, vocês vão ter que fazer a relação dessa imagem, tá? Então, aqui, ó, esta primeira imagem, ela, que cerâmica que é essa, né? Que povo que costuma usar esse tipo de cerâmica? Então, nós vamos ligar, né? Os japoneses. Aí vocês vão ver aqui uma outra imagem. Que povos utilizavam isso aqui, né? Que arte que é essa aqui? Então, vocês vão ligar lá nos vikings, tá? E depois nós temos outro, que tipo de material, que tipo de arte é essa? Quem utiliza esse tipo de arte, de material, são os indígenas, tá? Aí vocês vão fazer aí esse exercício, fazer essa ligação. Aí aqui na página 8, nós temos uma tela. Nós temos uma tela, essa tela aqui. Tá? Então, vocês vão analisar essa tela, tá? Pra responder as questões, tá? Ó, viviam no território brasileiro aproximadamente 5 milhões de indígenas. Com a chegada dos colonizadores, muitas tribos foram extintas, né? Então, agora nós temos poucas tribos, tá? Então, vocês vão responder as questões, tá? Que essa obra retrata. O que vocês, ao analisarem essa obra, o que vocês conseguem observar, né? Cena de caça. E em que local as pessoas se encontram? Então, aqui vocês vão ver que eles se encontram em uma floresta, não é? Em meio das árvores, tá? E o título da obra, o índio flechando uma onça. Você consegue visualizar a onça? Então, aqui vocês conseguem visualizar a onça, tá? Então, aí vão responder esse questionário, tá? E aqui eu trouxe um resumo pra vocês entenderem um pouco mais, ó. Muitos artistas europeus retratam o Brasil na época do descobrimento. As obras representam principalmente a fauna e a flora e as paisagens, tá? A fauna e a flora. A fauna são os animais que nós temos nas florestas e a flora são as plantas, as árvores, tá? Então, quando vocês verem esse termo flora e fauna, vocês já sabem o que é. Então, agora você vai fazer um exercício. Como você imagina o Brasil na época da chegada dos europeus? Represente o colapso de cor, tá? Como que vocês vão desenhar? Então, vocês vão imaginar como que era o Brasil quando os europeus chegaram aqui, né? Será que tinha esse monte de casa, esse monte de prédio? Era mais matas? Então, vocês vão representar aqui no espaço. Vão fazer bem bonito, colorido, tá? Bem caprichado, tá bom? Então, façam tudo aí com atenção e até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri